Pronto, estou a gravar. Me too. Pronto. Pronto é muito velho, né, atendendo o telefone. Pronto. Pronto? É. Pois não. Pois... Pronto, galera. Aqui quem fala é o Ninja Negro. Pois não, galerinha, aqui é o Ninja Rosa. Aqui começou bosta! Ah, quando o começo é bosta, quer dizer que a gente tem espaço para evoluir, entendeu? Adianta fazer um... Sabe como é? A gente tem que começar por baixo. É em margem para o progresso, né, velho? Se começar por baixo... Aí é só ladeira abaixo. É, começar a baixo, qualquer coisa fica... Qualquer coisa já aumenta o nível. Cuidado com os safadinhos que atiram de longe. Os marotinhos. Nossa, já estamos bombardeando tudo. Vamos pela boca do esgoto aqui, tio? Vamos? Tô indo. Peraí, eu dei um tiro e recarreguei uma arma de 500, velho. Deixa eu colocar meu... Boa. Meu bagulho aqui. Olha a entrada do esgoto, você sabe? Ah, é aqui? Eu acho que é aqui, né? Olha lá. Quebrei alguma coisa. Você tem carga para explorar isso aqui? Esse aí? Não tenho não, velho. Ué. Deixa eu ver o que o meu G faz. O que que é isso aqui, velho? Vai lá, P. Coloquei alguma coisa ali. Nossa. Olha lá, olha lá, mete a cabeça. Putz, grila. Pô, teve tiro de dentro para fora aqui, né? Sim, sim. O cara destruiu sua carga. É. Finalizamos música. Vamos, vamos lá. Vem por aqui. Por... Por Nione. Por aqui que eu destruí essa porta. Já está arrebentada essa porta. Já meio caminho andado. Aí vem um pico de adrenalina. Nossa. Gostaram da pica? Adrenaline atrás da outra. Pica do agudar na luna, papá. Vou entrar ou a gente vai fazer o quê? Olha, o cara estava ali, pico. Aham. Eu estou vendo uma poça de sangue. Vamos ver se ele põe a carinha de volta. Arrebenta. Ai, tinha outro na esquerda, lá, ti. Ai. Estou vivo ainda. Ai, isso mataram, cara. Se alguém me levantar, se tu... Aaaaaaah. Se fudir, mano. Se fudir. Cai. Você caiu ou você morreu? Morri, morri, morri morto. Tem um na su... É... Lá no fim da esquerda. Aí, aí, aí. Aí mesmo. Nossa, mano. Ui, você acertou um tiro, eu acho Nossa O que essa fina manhã gaba vai fazer, mano? Nossa, que briga de seco Desistiu Tava com raiva do cara, hein? Tudo espanado, velho Era só matar mais dois, tava fácil Sim, caralho Minha arma é muito limpa Minha arma não tá armando Minha arma não tá armando Minha arma não tá muito bom Pegar o capitão Pegar a Ianninha Vamos apelar, né, mano? Vou atrasar hardar agora, velho Até peguei o desativador E o IPVAT? Eu pagou? Aqui eu não pago, o imposto é roubo Não, eu só pago licenciamento Carro do T é... É, como chama? Carro véio Não, porra Não é isso É, como chama aquele lá? Carro... Vintage Caralho Faz isso É, aqui a chance de marotar é maior Ah, é Visto pelo scanner Filha da puta Quem que tá me atirando, merda? Piric Revolts Deixa eu ver se dá pra ocupar isso aqui Oh, droga Cara, onde que tá a câmera, merda? Abri aqui Alguém arralpa Puta, pior que eu tô aqui em cima, mano Eu não sei se eu entro Que nervoso Eu tô apinado aqui, viado Não tem nada que eu posso fazer A não ser morrer Matei um no foguinho, Ti Boa Tava com a arma errada ainda Ai, mano Alguém podia me ajudar aqui Ia ser tão legal Entrei, Ti Vou morrer Vai não Vou, porra Opa Tô muito tenso, velho Mano Mano Entra e planta bem Eu tô em dentro Deixa eu plantar Mas plantaram, mano Tem gente aqui Tem gente aqui Atrás de você tem Atrás de mim? É, atrás de você Você é retardado, por acaso? Mano Mano, cadê o maluco, velho? Ai Atrás mesmo, Ti Tá indo aí pra você, Ti Ai, sua Acho que é Uuuh Caralho É, eu tinha Eu tava meio assim Cara, 10 Olha o jeito que o cara me matou Chique, hein, mano? Caraca Pô, pelo menos morri de forma chique Ah, nossa Que morte gloriosa O cara tá meio que eu tava fazendo Eu não tô Eu não vou ganhar uma, vai Uma só, porra Bora Vamos aí? Vamos Peguei meu meme Pistola P10 automática Eu vou usar isso Vai ser uma vergonha, mas Por que não Pistoleta? É Uma pistola automática Parece mais uma SMG Segura o dedo no gatilho Em meio segundo Acabou as balas É, isso que verei Ah, confia Tamo com o Luiz Legalzão No time, velho Pô, até o Luiz, mano Ah O Legalzão Esse cara é bom, velho Eu vou abrir passagem aqui Ah, eu sabia que esse filha da mãe ia passar bem na hora Ué, ninguém pegou marmite, mano? Deixa eu ver como funciona isso Nossa, rápido, hein, mano? Boa 15 balas só Caralho Onde está a marmita? Não tem Ah, porra Ninguém helping dessa vez Não, eu vou destroçar Quem vai aparecer na frente, mano Fica aqui bem pilota Dronezinho safado Ai, caralho Tinha um scanner aqui Ai, 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 ai Sai daí, Legalzão Legalzão Quer dizer, Legalzão não sabe o que ele está fazendo, né, mano? Vamos ser sincero Ah, sem dúvida Mano Mas ninguém vai vir por baixo, será? O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? Tá aqui, help Help Help, please Help I need a little help Vai cá Caralho 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 Cara, que medo Encarreceram? Eu te salvei, louco? Eu tinha derrubado ela já, mano. Para. Dei headshot nela. Dei headshot. Nossa, eu vacilei demais, mano. Eu ia te salvar, mas você ia falar que eu ia roubar. O cara tá ali, mano. Caralho! Cara, tinha gente atrás, é? Sabia não? Nossa! Caralho! Fui. Aí ó, vitória perfeita. Mano, essa mudança que a Ubisoft fez, mano. Em vez de aparecer derrota, fala vitória. Outro time. É lindo para autoestima, mano. Autoestima vai como? Lá no alto. Então galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Quem curtiu, não deixa de dar aquele seu like. Ajuda demais e compartilhar nas redes sociais. É isso aí. Se você não é inscrito aqui no canal da Ubisoft Brasil ainda, inscreva-se. E nós se vemos na próxima. Um beijo e pronto. Um abraço, até a próxima e... Pois não? Tu vai de velho do caralho. Haha.